Calmaria Embarca em alto mar Cenário horizontal E a bíblia Altera o lugar Conforto sem igual A garota é o travesseiro Fevereiro custando a passar E o farol de benjo e a pisar Lá vem o coral Vou lembrar, marinho Quando se olha pra trás Que navegar é preciso Viver em terra jamais Poder mudar pra bem longe Longe de onde se está E ter um rumo traçado Pelo balanço Do mar Dia claro Bons ventos não se faz Chegando ao outro cais E o mar O juro sem ter pra onde ir E nem onde ficar Mas se o barco roda o mundo inteiro Sempre indo não há de voltar E a garota que foi travesseiro Agora é o mar Vou lembrar, marinho Quando se olha pra trás Que navegar é preciso Viver em terra jamais Viver em terra jamais Poder mudar pra bem longe Longe de onde se está E ter um rumo traçado E o balanço E o mar E o mar Calmaria Calmaria Um barco em alto mar Cenário horizontal E a bívida Altera Altera O luar Conforto Sem igual A garota É o travesseiro O fevereiro Custando a passar E o mar E o mar E o mar E o mar Quando se olha pra trás Que navegar é preciso Viver em terra jamais Poder mudar pra bem longe Longe de onde se está E ter um rumo traçado E o balanço O mar O mar O mar